Boa tarde, o Vida News na Rua da Gruta mostrando meio calçamento feito pelos candidatos a prefeito que estiveram, passaram pela prefeitura. É dali, parou o calçamento, da linha para ali. E o resto, toda bagaceira aqui em frente. Temos aqui uma moradora há muitos anos e o senhor mora aqui há quantos anos, meu amigo? 72. Há 72 anos que mora aqui? Não, o senhor tem 72 anos. Há 72 anos, já vai fazer quase 50 anos que eu moro aqui. Essa rua foi construída pelo finado Eutrópio Monteiro Leite, não é isso? Foi, foi. Como é que chama essa rua aqui? É Rua da Gruta? Rua da Gruta, ligada com a Rua Santa Terezinha. Ligada com a Santa Terezinha. Eu gostaria de saber que aqui fomos informados por um dos cidadãos aqui dessa rua, quase, que mora aqui praticamente perto de vocês, que ele fez um protesto essa semana. Eu moro aqui já. Essa semana ele fez um pequeno protesto, mas um protesto pacífico dentro da Câmara Municipal. É um cidadão que o senhor conhece muito, isso aqui. É, gente. É, como é que é o nome dele? Jailson? Jailson. Boa tarde, senhor Jailson. Eu vim aqui à procura do senhor, porque após aquele protesto, nós procuramos o conhecer, através do Vida News Melhor. E o senhor nos mostrou que aqui nós temos um poço e que o senhor nos disse, como é o nome do senhor mesmo? José Cano de Guimarães. José Cano de Guimarães. Que esse poço está aqui há mais de... Já está com mais de 60 anos, sim. Eu já estou em 70, está com mais de 70. Esse poço tem mais de 60 anos aqui e sempre teve água, nunca secou esse poço. Nunca secou, não. Quer dizer, se trabalhado nesse poço que tem em frente à sua casa aqui, que daqui a pouco estaremos mostrando ele, esse poço dará água para a rua toda. Vamos lá, ia. Com certeza, esse poço dá água para a rua toda, não é, senhor? É. Agora, e quem foi que fez esse calçamento de pedacinho que só chegou até ali? Responde aí, senhor. O senhor sabe? O senhor estava trabalhando, a gente estava trabalhando. A senhora sabe quem fez pedacinho de calçamento que chega até ali? Esse calçamento aí foi a comunidade que conseguiu, né? A comunidade. A comunidade porque na época tinha uma dificuldade para as pessoas entrarem aqui, então não tinha como entrar por conta do acesso, que não tinha esse acesso. Aí foi passada uma máquina. Essa máquina não foi prefeitura, não foi vereador, não foi ninguém que trouxe isso para cá? Não. Quem trouxe essa máquina? A máquina era um senhor que morava aqui e trabalhava com máquinas, né? Um voluntário. Resolveu fazer isso voluntariamente. Essa saída que dá na rua. Que rua é aquela lá, senhor Jair? Rua da Gruta, Rua Vista Alegre e Capitão Salomão. Pronto, essa interligação foi toda feita por um cidadão só e a comunidade aqui presente. Foi. Lembrando que tivemos a ajuda da canalização de esgoto ali. Sim. E na época, Fátima e Ginu e Socorro Bodão. Sei, foi essas duas pessoas. Deu uma força, deu uma assistência na época. Que não são políticos no momento. Agora gostaria de saber aqui do cidadão, que ele é mais velho aqui na rua. Esse poço nunca secou? Nunca secou, não. Agora ele está assim, abandonado e sujo. Peraí, quando eu cheguei aqui, quem cavou foi o dono dessa casa. O nome dele chama-se o Arrinho. Dessa casa que o senhor bora? Sim, não essa aqui. Dessa vizinho aqui. Essa casa número 94, que foi o cidadão que cavou o poço. Já fazia mais ou menos um ano que eu tinha chegado. Aí a gocinha foi de todo canto e ele tirava para o banheiro e ele fez a casa sem vim aí. Era pequenininho. O povo tomando conta, foi lamentando que está difícil aí. Não é arriscado que caia um menino dentro não, ela assim aberta? Ô senhora, a senhora não tem medo que caia uma criança aí sem ninguém perceber? Nessa cacimba aí, ela aberta desse jeito? Ele deixa muito tempo aqui. Há quantos, ele falou ali, muitos anos já. Ele nunca secou. É porque teve uma época de seca e essa cacimba sempre amanhece cheia porque ela foi utilizada na seca. É uma minação, é essa parte verde ali, né? É lodo. É lodo. É uma pasta. Tirando essa pasta, embaixo é água. Ela é uma água saloba que dá para limpeza. Que a gente utilizava, todo mundo aqui utilizava. Mas ela é bem limpinha essa água. Ela é limpa. E se fizer uma infraestrutura, né? Fica melhor, né? Fica melhor. Porque quem cavou foi a comunidade. Foi Maurício, Zé Maria, Marcílio. Não foi? Não tem nada a ver com prefeitura essa cacimba? Aqui foi tudo. Com a riqueza da água numa seca dessa? É, aqui por causa. A maioria desses quartinhos tem poço. A maioria desses quartinhos tem poço. A água serve pelo menos para limpeza, né? A gente utilizava para limpeza. Olha, eu fico muito agradecido pela sua participação dessa pequena reportagem que nós estamos fazendo aqui. Isso vai ser apresentado em nosso site Vida News. Vai para o vidanews.net.br Olha, deixa eu perguntar uma coisa a todos. Pera, só um minutinho aqui e eu vou terminar aqui com o senhor. Não me filme, que esse negócio é outra coisa. Veja bem. E aqui, você, o senhor viu ser construído esse calçamento em que ano, minha gente? Até ali tem calçamento. Só até ali. Foi no ano... 2008. Pronto. Aí fizeram aquilo ali em época de campanha, foi? Para fazer propaganda política ou não? Não foi feito propaganda política desse calçamento, porque a comunidade não aceitava. Porque vieram várias pessoas aí, candidatos, cada um que dissesse que tinha sido... Ele que fez. Só que esse aí foi conseguido com a ajuda de alguns amigos da gente, esse material para fazer esse pedaço de calçamento. Inclusive o cimento, as pedras e tudo? Peda, tudo, né? Teve a doação, não vou dizer que não teve uma doação de João Eudes, teve a doação, mas isso aí foi feito, não foi por conta de política. Sei, mas quer dizer que ficou só naquilo ali, aquele pedacinho. Você só tem direito a chegar até ali e dali e volta. E aqui a comunidade fez essa parte de terra todinha, que desce até emendar na outra rua. E esse poço aqui está abandonado, em plena seca, precisando, o pessoal precisando de água aqui, comprando água de caminhão. Esse pedaço só foi feito ano passado, desse tempo todinho. Seu Jair, isso. Se eu contar assim, ano passado, até os canos aqui eram tudo ainda daquele cerâmica. Era. E agora tem uns canos aí que ainda precisam ser ligados até o esgoto lá embaixo. Sei, que também para não contaminar essa cacimba que serve para alguma coisa. Eu vou te mostrar o da cacimba que fica mais próximo daqui, que é do mesmo jeito dessa, e a água é boa. É quem está ajudando o pessoal da Santa Teresinha na seca. Você pode ver que sempre que alguém liga na rádio falando de água, a população aqui, ela não é tão desastrada de água por causa desses postos. E porque na pista ali, de frente ao posto, tem a distribuição d'água gratuita do governo. Pronto, Sr. Joice, muito obrigado pela informação. Vamos passar para lá daqui a pouquinho. E o senhor e a senhora, muito obrigado, viu, por ter participado. O senhor, obrigado mais uma vez, viu. Um dos moradores mais velhos da rua aqui tem o que contar para a gente. Pois é. Obrigado e boa tarde. Obrigado.